Eu gosto muito de dizer, sou mulher, sou mãe, sou esposa, sou mãe de Aira, a esposa de Júnior sou cerimonialista, trabalho com casamentos há oito anos e eu acho que muito do que está acontecendo aqui é por conta dessa junção de coisas, pelo fato de eu ser mãe, pelo fato de eu ser casada com o Júnior e pelo fato de eu trabalhar com casamentos. A história com o Jaceara é longa. A renovação de Vox, desde quando a gente casa, o pessoal fazia assim, ei, quando é que é a renovação de vocês, hein? Casava muito bom na bexiga. Mas a renovação, a ideia de ser como a gente está montando aqui, surgiu de uma conversa com a Amanda e a mãe dela. A mãe dela dizendo que foi para o Havaí, o altar era uma câmera esterida no chão, que foi informado no Havaí. E eu fiquei assim, né? Meu Deus, que coisa linda, esse encantador. Ai, meu Deus, eu queria renovar meus votos na Havaí agora. Quando ela sonha, eu sonho com ela, então eu embarco em tudo. Quando ela falou, eu achei massa a ideia. E aí ela disse, ah, só tem uma casa que fica em Pipa. E eu queria que você desse uma olhada lá, porque eu acho que lá é um lugar tão bonito, eu queria saber se daria para a gente fazer evento lá. Enfim, vim para essa casa que Vox fala. Meu, quando eu cheguei aqui, eu pirei. Eu pirei aqui. Não, Havaí aqui, meu mãe. É o ano que eles estão completando 10 anos de casados. E parece que fez assim, ó. Só se encaixou. Quando a gente chega, a gente vê como é que é o local, o que eles idealizam, o que eles sonham para aquele momento. Porque a gente precisa saber qual é o sonho deles. Que a gente trabalha em cima do sonho deles. Pelo telefone, eu sabia que o olho dela estava brilhando. O lugar, ele atrai. Ele tem uma energia boa. E eu acho que foi isso que também atraiu o casal. Porque eu acho que a energia deles dois é parecida com a da casa. Eu vi você no meu sonho. Eu vi você no meu sonho. Nós estávamos caminhando em mão. Eu vi com o Júnior, com a Aira, para a gente. Menino, quando a Aira viu, veio correndo aqui nessa vara. Ela chegou aqui e falou, mãe, aqui é lindo, não sei o que. Eu vi minha filha mesmo, aqui é muito maravilhoso. Você vai fazer meu café, né, amor? Não vai fazer. Ah, eu pensei que ela ia fazer porquê? Eu me vi, eu não via um evento, eu via o meu casamento. Eu não via um casamento, eu via o meu casamento. Aí eu comecei a entender o que era aqui, que linguagem ela quer, aí eu comecei a me entender. Eu acho que todo casal merece ser tratado como pessoa, e todo sonho merece ser tratado como sonho mesmo. O céu é o limite para casamento, porque qual o limite do sonho da pessoa? É uma coisa muito extensa, fica na nuvem esse sonho, sabe? Eu fico viajando nessa foto. E o cara tá na hora que o negócio acontece, né? Até esse dia, não se tinha visto essa onda assim. Não havia informação da internet avisando, ó, ali vai ter onda. Entendeu? Então não havia provisão, não tinha provisão, não ia ter essa onda aí. E deu esse suel grande, e foi documentado para o mundo, que nesse dia, tanto que na bateria ninguém conseguia surfar nas ondas, tão grandes que elas estavam. Aí quando eu cheguei na loja comigo, eu disse, pô, essa onda aí, eu tô nessa onda aí, essa onda aí que eu tava no meio ali do crowd. Fiquei muitos anos nessa foto, hein? Chorei mais. Dormiu isso. Certo? Certo! 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 Eita! Eita! Certo! Certo! Tinha! Aqui! Essa casa tem uma energia que todo mundo que vem sente, todo mundo que vem sente, é uma energia incrível, é muito bom, o lugar abraça, eu me sinto em casa aqui, sério. A sensação que a gente tem quando entra é que trouxeram o mar para cá, aí você olha para cá, você vê a parede formato idiota, você olha para lá, vê o mar, aí você olha para lá, o mar também, então assim, você olha aqui, você vê o mar, então... Mas eu também gosto muito de caixão de turismo de aventura. Música... 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 Música...